Boa noite, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda. E hoje o tema é como você eliminar o medo de atender os seus clientes. Eu vou dizer uma coisa para você que isso é extremamente natural. É natural porque a gente não nasce sabendo muitas coisas. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, se inscreva aqui no canal. Então eu quero saber de vocês aqui quem aqui está inseguro, quem aqui está com medo de atender os seus primeiros clientes. Comenta aqui de verdade comigo. E não tenha vergonha não, porque eu quando fui atender meus primeiros clientes também, eu tremia feito uma vara verde. Estava em uma insegurança total lá atrás quando eu comecei. Mas depois que eu comecei, comecei a ver os meus resultados, o medo foi embora. E eu vou dar aqui para você um passo a passo. São cinco etapas para você... Na quinta etapa para você estar voando, tendo resultados incríveis e atendendo com total confiança. Primeiro passo, adquirir conhecimento. Para você ter segurança, para você tirar o medo de atender os seus clientes, você precisa ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, é óbvio que você não terá segurança em atender. Segundo passo, colocar o conhecimento em prática, onde? Na sua casa, para as pessoas que moram com você. No seu pai, na sua mãe, ou no seu esposo, na sua esposa, no seu irmão, na sua irmã, no namorado, no namorado, no vô, na avó, no tio, na tia. Vai visitar os parentes, vai lá na casa dos parentes, oferece. Assim você começa a se desenvolver. Terceiro passo, oferecer atendimento para vizinhos, parentes, amigos. Está vendo? Ou seja, o medo está indo embora. E aqui você vai colhendo os resultados. Você faz o atendimento e faz a avaliação. Sempre fazer a avaliação ao final dos atendimentos. A avaliação é algo extremamente importante, que eu não abro mão em nenhum dos meus atendimentos. E aí, para não ficar chato a avaliação, são perguntinhas rápidas e pontuais. São três perguntas. Primeira pergunta, gostou da massagem? Segunda pergunta, a dor que você sentia melhorou? Agora vem a cereja do bolo das perguntas. De 1 a 10, quanto melhorou? Já que ele disse que melhorou, de 1 a 10, quanto melhorou? Com esses três passos que eu dei para você agora, como que ficaria o seu medo de atender? Após o seu cliente falar que ele melhorou 8, melhorou 9. Comente aqui abaixo para mim. O quarto passo é para quem quer trabalhar com a reflexologia. Você vai se divulgar fazendo aquilo que deu certo para mim. Depois de eu bater a cabeça várias vezes, tentando várias coisas, eu entendi que o que dá certo é uma coisa muito SPO. é mostrar de fato aquilo que você sabe fazer. Adianta você publicar no Instagram? Adianta. Mas o que é muito poderoso se chama cortesias. É você oferecer para as pessoas no tete a tete, cara a cara. Assim você vai se treinar, vai fazer a lembra, o terceiro passo, você vai se treinar, vai conseguir ajudar seus amigos, conseguir ajudar suas amigas, fazer a... Não é porque é seu amigo ou sua amiga, ou seu parente ou sua parente, que você não vai fazer a avaliação. Você precisa fazer a avaliação no final do atendimento. Então ofereça, oferecer quando alguém reclamar de dor. O quinto passo é atender profissionalmente. Atender profissionalmente você precisa aprender. Estudar o cliente. O estudar o cliente ele faz parte do MDF e do MADI. Professor, o que é MDF e o que é MADI? Então a maioria de vocês aqui, acredito que sabe o que é. Quem não sabe eu vou explicar. MDF e MADI são cursos que estão dentro do método SPO. Para você adquirir esse conhecimento todo, você precisa ter a compreensão do método, módulo das dores físicas e aqui é o módulo avançado das dores emocionais. O estudar o cliente, a todo momento você tem que buscar informação no estudar o cliente. Se você não estuda o seu cliente, você vira um apertador de pé. Eu não quero apertador de pé por aqui. Quando a gente termina o atendimento e ela se vê livre de tudo aquilo, eu não sei quem fica mais feliz, se é o cliente ou é o terapeuta ou sou eu. Se você quiser experimentar essa alegria, você vai ter que colocar a mão na massa. colocar a mão nos pés, seu carinho, sua emoção, sua intenção de ajudar o próximo. Fica com a gente. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.